Ele foi ferido Mesmo sendo rei A cruz subiu em nosso lugar Ele foi ferido Mas não desistiu A dor suportou Por muito amar Coroa de espir Mesmo sendo rei A cruz subiu em nosso lugar A lança que transpassou na cruz O sangue e a vida que escolheu ali Foi por amor Por amor O pecado era meu Condenado era eu Mas Ele preferiu o preço pagar O pecado era meu Condenado era eu Mas Ele preferiu o preço pagar O pecado era meu Condenado era eu Mas Ele preferiu o preço pagar Em meu lugar Em meu lugar A lança que o transpassou na cruz A lança que o transpassou na cruz Por amor Por amor O pecado era meu O pecado era meu O pecado era meu Condenado era eu O pecado era meu 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 O pecado era minha O pecado é meu Mas Ele pagou, pagou Em meu lugar Em meu lugar Deus Conhece um filho seu Quando quer falar